Sofia, Sofia, tá filmando já. Ai não, André, eu não queria ir nisso, André, eu não queria ir nisso. Cadê tia Lúcia? Aqui. Ai não, André, eu não queria ir nesse negócio. Dá a mão. Diz oi ali pra câmera que tá filmando. E é violenta, a pancada é violenta. Tá com a boca, porra. É violenta, Sofia, a pancada. Para, André, sério, para. Ai não, André, eu não queria ir nisso. Ah, nem é tão nada. Ah, não! Você vai respirar? Você vai respirar? Você vai respirar? Eu mandei botas travadas! Eu mandei botas travadas! Ah, nem é nada! Essa bosta! Ela se cagou! Vai! Ela se cagou! Ela, 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 ela se cagou! Nem girou muito. Foi mó suave hoje. Olha que vista linda da cidade. Essa bosta vai descendo. Tá descendo já. Ai, minha mandíbula. Curtiu ou não? Não, minha mandíbula travou. Não consegui respirar. É forte a subida, né? Não, a subida é de voo. O problema é quando... É quando... Se borrou inteira! Mentira! Minha mandíbula! Ah, é? Tem vídeo para provar, viu? Quer fazer um hambúrguer? Hã? Hã? Você gosta de hambúrguer? Sim. Não, não. É muito? Não. 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 Quanto? Não, não, não. Não, não, não. 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 Ok, vai. Está bem. Hã? Obrigado.